Oi pessoal, eu sou o Pedro. Eu sou o João e no vídeo de hoje, pá, eu nem faço ideia que título nós posemos. Eu acho que é Cozinhamos em modo Secret Story. Não sei, a ideia é, nós vamos ter uma missão secreta ou um segredo. Um segredo. Nós vamos ter um segredo cada um durante o vídeo em que nós não vamos desvendar e vocês vão ter que tentar perceber qual é que é o segredo que cada um de nós tem à medida que o vídeo acontece. Sim, eu não sei o segredo do João, o João não sabe o meu segredo e vocês também não sabem o segredo, só vão saber no final. Estão a ver aquele vídeo em que fazemos compras com regras e vocês vão vendo o vídeo só depois quando o Pedro acerto ou eu acerto bem. É que percebem. É exatamente igual. Só que é que isso é bom saber no fim. No fim. Por isso nós durante o vídeo todo vamos estar a fazer o nosso segredo. E então o que é que nós vamos fazer? Vamos usar a nossa bimbi. Bela bimbi. A nossa linda bimbi. Ótima aquisição. Graças à sua dona Lourdes Gonçalves. Foi uma coisa que mudou a nossa vida. Nós, vou confessar, nós a nível de salgados temos à base de risotos, mas doces, meu Deus. Vamos fazer um que é o nosso preferido. Atenção, calma, calma. Sim, sim. Há delícias de chocolate, sim. Mas este bolo de limão é muito bom. Vocês não estão a perceber. É um bolo de limão incrível. E eu só espero que fique tão bom com a outra vez. Eu acho que sim. Depende do teu segredo. Vamos ver. Vamos ver. Pessoal, sigam a Lourdes Gonçalves. Eu sou a dona Lourdes. Mãe da Helena Coelho. O ícone. A lenda. Ela quer chegar aos 100 mil subscritores. Não é subscritores. É seguidores. Seguidores. Seguidores no Instagram. Por isso vão lá dar o apoio. Está aqui na caixinha de descrição. Siga a dona Lourdes. Aquela, para além de ser 5 estrelas, tem muitas receitas no Instagram da Bimi. Nós dizemos saudona Lourdes. Para nós é uma saudona. Saudona Lourdes. Saudona Lourdes. O ícone. O ícone. O ícone. O ícone. Bimbólica. Mais bimbólica. Não há. É verdade. Palmas. Bem, vamos lá. Quem é que é que começas tu? Porquê eu? Porque tu és mais nabo que eu. Ah, isto é sim. Há a base da Arabice? Sim. Pronto. Vou começar. E vamos já começar a ativar o segredo. Vamos já. Já vai ativar. Bora lá. Então, barbarque. 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 Mas mostra aí a tua tatuagem. Ah, é verdade. Eu, por acaso, não ia falar dela. Mas fiz um acrescento. Já tinha os passarinhos. Tinha a cobra. E agora fiz este acrescento aqui que vai até aquilo ali. Em cima. Hã? Que bem. Pronto. Estes são os bolos que nós fazemos. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Bolo de limão e delícia de chocolate. E temos bem o Rassé que vamos fazer para o Rassé. Para o loinho. Pronto. Bolo de limão. Começar a cozinhar. Isto é só seguir o step a step. Não. Quê? Não, o quê? Os ingredientes. Estão estes aqui. Ah, pronto. Está aqui. Mas eu vou falando deles há uma vez que estou usando. Ok. Então, vamos lá. Pronto. Bolo de limão. Vamos começar a seguir os passos. Bolo de limão. Pode ser. Pode ser. Começar a cozinhar. O leão de lamesonho. Para é que essa fornece é de 80 graus. Olha a ver se está. Eu acho que não está. Está. A gente diz ideia este. Tem que estar a 180. Está. Trapalhão poderoso. Está a seguinte. Unte com óleo. E polvilho com farinha. uma forma de coroa. Oh, de coroa. Não tenho óleo. Ah, tem, tem. Então, unte. Ok. Onde é que são as coisas? Porquê que temos aqui manteiga? Porque margarina é melhor. Não? Mas espera. Unte com óleo. e polvilho com farinha. E polvilho com farinha. Unte com óleo. Porquê que não tens a dar manteiga? Porque óleo eu não sabia. Eu costumo ser com margarina. Mas já faz com óleo se queres. Mas olha, eu aconselho-te a usares esta técnica. Já te ensinei muitas vezes. Vão precisar de óleozinho e farinha. Óleo fula. Ai, por acaso, é jeitozinho. Não é? Bem untadinha. Está isso? Está às tuas mãos? Está tudo? Nós com óleo passas no cabelo. Passas. Ainda não percebi qual é o teu segredo. Tem que começar a fazê-lo também, não é? Ah, ainda não fizeste? Com o bem começar a fazê-lo, não é? Panos! Panos! O que é que temos agora aqui? Para o passo ainda um. Já untamos com óleo. Temos agora farinha. Sem fermento. Farinha. E está. Ai, não, João. Não é assim. Ai, a minha vida! Eu não queria de ver a minha mãe fazer assim. Olha, cantei uma música. Olá, lari, olá! Não está péssimo. Não está péssimo. Será que ali não tem óleo? Não é farinha, não é farinha? Ai, ó, João. Não é assim. Pedrinho, não me chateis a cabeça. Também. Pronto, vou tirar o excesso de farinha. Que jogas! Está bom. Está bom, João. Eu sou este tipo de celular. Olha, pedimos forma o avental. Próximo passinho. Seguinte. 300 gramas de sucureto. Ok, vamos lá ver. Ok, pois sou eu. Agora temos aqui, na marca Cidl, um açucarzinho fino de pastelaria. Pastelaria! É açúcar de pasteleiro. Mas eu não sou pasteleiro. Eu sou... É esse açúcar ou não é esse açúcar? Não era açúcar polvilhado ou lá o que tu estavas a dizer ao bocado? Ah, peraí. Ah, ok. É nesta forma, não é isto, sério? Claro, João. Então estás a brincar ou quê? 300 gramas de sucurezinho. Isto está... Diz-me se está a contar. Não. Deus ter muito açúcar. Estilo leva muito. Não, não leva muito. Desculpa. Desculpa, mas leva. Olha, cuidado. Não. Metas demasiado. Tomadas em mim. Ah! Está ali adentro. Sucurezinho, 300 gramas. Olha. Agora sou eu. Mais um bolsinho. Não, sou eu. Agora sou eu. Estás listo? Estou listo. Ora, padrinho. Vamos lá. Então. Um limão, casca, só a parte amarela. Aqui há. Aqui há. Pedro, mas tu já fizeste este bolo? Para pôr a parte toda? Não acho que seja isto, mas... Um limão, casca, só a parte amarela. Está certo, então? Eu não sei. Está certo, é isso. Padrinho, confia mais em um pouquinho. Não sei. Confia mais em um pouquinho. Eu acho que não é isto. Coloca a tampa e o copo de medida. Não coloco. Agora estes passos são tão fáceis. É justo, está? Está, seguinte. A velocidade, o quê? O que era a velocidade? Estou na dúvida. Pedro. A velocidade é 10. Está bem. Eu adoro esta musiquinha, não é? A soco moeda está pronta. Soco moer. Soco moer. Olha que está assim, uma consistência engraçada. Olha. Mesclou. Não mesclou? Está uma massinha jeitosa. Quais ver? Podia estar pior. Tu queres ver, padrinho-chefe. Agora. A lembrar-se da receita de bolinho, não é? Ah. Agora, taras. Não, não, não. Pedro, claro que taras. Então. 260 gramas de farinha. 260. Não é 250. Não é 270. É 260. 250. É o quê? 260 gramas de farinha. Ah, não é? Farinha. Farinha boa. Farinha boa. Tens que ser preciso. Precisíssimo. Uau. Não é preciso. É precisíssimo. Tu não confias em mim. És fascinante. É fascinante. Não confias em mim, mas olha. Atlântica. Atlântica. Agora. É o teu último passo. Amido de milho. O que é que é o amido de milho? É isto. Aí é maisena. 70 gramas. Bem, não é amido de milho, é maisena. Não é o que eu queria, mas... Vamos aqui. Ah, ok. Deixa eu ver o que não era. Pedro, está tudo escrito na embalagem. Está tudo escrito na embalagem. Tudo escritinho na embalajinha. Está tudo restado. Restado? Amido de milho? Eu nunca meti tanta maisena. São 70 gramas de amido de milho. Posso bater a emissão, senhor João? Estou a gostar, não? Ó, ó, ó. Isto está a ficar aqui um aspecto interessante. Interessante. Ok, seguinte. Não. O que era o outro? Era o que estávamos. Ah, ok. Não se és confuso. Vai. 70 gramas, óleozinho, fulinha. Óleo, não é um óleo qualquer. É óleo fula. Fula. Quando você está fula com alguém, aspecto de uma grafa fula da futurova. Anda, vai. Óleozinho fula. Não. Ai, que desastre por uma graminha. Já está, está bom. Era 70, não era 71. Olha, ia montar por 72. Vês? 80 gramas de sumo de lim... Ai, suco de limão. Semenho de limão. Suco de limão. Ok? Semenho de limão, 80 gramas de sumo de limão. Como é que eu vou saber o que são 80 gramas? Então, tens de começar a pôr para lá e usar a minha técnica do ar. Eu sei a técnica. Ah, pois é. Para extrair o máximo de sumo. Semenho. Ora, podem comprevidos. Não. Jantíssimo. Sumo de limão, 80 gramas. Vou tentar que não caiam pevites. Ainda não sei qual é o teu segredo. Quina dúvida. Eu tenho que lembrar de ir fazer. Ah! Já dá. O quê? Poseste a mais? Uma pevite. Não podes pôr pevites. Eu gosto de cebolas com muito, muito sabor. Eu também. Adoro o... Quanto mais souber a limão, melhor. Para mim. Eu adoro. Não pode ir com pevites. Olha, eu vou fazer assim e depois eu cato os pevites. Eu cato as pevites. Se você diz assim, arroguante. Arroguante. Olha, se tu entrastes na Casa dos Segredos, qual era assim a tua personalidade? Eu sou frontal. Eu sou divertido. O que é que tu és? Ah, eu era daqueles que quer dizer assim. Eu sou muito transparente. O medo de todas as emoções na minha cara. Sou frontal. Sou direto. Por isso, certamente, treino amigos. Eu não vou lá para fazer amigos. Pode parecer que sim. Mas não. Eu vou para ganhar. E o prémio é de João. Era o que eu fazia. Ah, 100 mil em euros. Dava jeito. Ai, não dava. Dava-nos muito jeito. O João não fez nada de jeito. Por isso agora sou eu. Claro que fiz. Só pus um pouco mais de sumo de limão do que era suposto. Três ovos. Então vamos lá. Três ovos. Não é o ovo todo. Três ovinhos. O que é? Faço. Pedro, é o ovo inteiro. Três ovos. Porque imagina, se fosse para separar, não era o ovo todo lá. É o ovo todo lá para dentro. Ok. São três ovos inteiros. Todo lá para dentro. É o ovo todo. Sim, sim. São três ovos inteiros. Ok. Ok. É o que eu estou a fazer. Não foi quatro? Como tinhas aqui. Tinhas aqui quatro. São três. Isto é para o glaciar. Ah, ok. Quero momento para vocês. Posso, João? Seguinte. Sente o leite, João. O João ficou encarregue de trazer os ingredientes para cima. O João não soube ler uma lista de ingredientes. Não soube. O João tinha uma missão. pela voz, que era trazer os ingredientes. Ele não trouxe os ingredientes. Agora, vamos arranjar a maneira de arranjar isto. Só me esqueci do leite. Eu vou lá buscar. Está aqui o leite meio gordo, como eu. Não sou magro? Não sou gordo? Sou meio gordo. Ai, meu Deus. Mas sou feliz. Mas sou feliz. O que importa? O que importa? Temos aqui leitinho, 170 gramas. Ok. Tarare. Tarare. Agora, não diz que tipo de leite é. Se calhar não é leite meio gordo. Ah, mano, não interessa, mete-se. É leitito. Opa. Por uma. Por uma. Por uma. Ok, João. Próximo passo. Próximo passo. Uma colher. Uma colherzinha de chá de fermento para bolos. Ok, onde é que está o fermento? Está aqui. Está aqui. Uma colher de chá. Será tipo... Não. Uma colher de chá. É mais que isto, não? Não sei. Ah pá, como é que é uma colher de chá? Uma colher de chá. É uma colher deste tamanho. É também uma colher cheia. Disto. É literalmente, praticamente tudo está aqui dentro. Está. Ok. Seguinte, vamos lá. Coloca a tampa, é copo de medida. Vamos lá. Não é assim. É assim direitinho. Vocês que estão aí em casa, estão a conseguir adivinhar... Os segredos? Os segredos um e o outro. Eu admito que... Eu suspeito do teu segredo. Eu também suspeito do segredo do Pedrinho, mas estou a ficar um bocado a sentir-me mais, porque acho que ele está a arrasar. E eu não estou a arrasar. Eu sou um bom concorrente. Pois és. Velocidade 5 na área real. Velocidade 5 do Creu. 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 Eu, 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 eu. O que foi? Não achas que isto está assim um bocado... Está ótimo. Está top. Para mim não está. Com a manhã vem um todrinha com... Está bem, Pedro. Desculpa lá. Não está lá muito. Tem aí que umas manchas e não sei o que é, mas pronto, vai. Berto, para aí. Ai, cheirinho, não gosto. Não, não gosto. Não, devagar. Plano estético, se puder ou dói. Mas não é assim, tem que vir também para ali. Oh, poderinho, então já consegui pegar um bom plano. Um bom plano. Categorária. Categorária. Está bom? Olha, eu acho que está muito, muito, muito bom. E acho que aquele limãozinho que nós fizemos extra ficou top. Musiquinha, musiquinha, musiquinha. Tempo Isadora. Leva para o ninho, 180 graus. Lá vai ele. Não, o forninho caiu. Lá vai ele. O forninho caiu. Lá vai ele. Para a zumba. Pediram ao João para fazer mais vezes o segredo, porque ele não estava a fazer muitas vezes. E depois para vocês é difícil perceber. Eu já descobri qual é a segredo dele. Mas não vou tocar, que eu sou bom colega. Não vou tocar na serena. Ah, já sabes? Já, já. Já descobriste o meu? Claro. Óbvio. Óbvio. No primeiro minuto. No primeiro minuto? O teu foi no primeiro minuto. Foi? Foi. Ansioso para saber o que é que tu achas que é o meu segredo. Qual é que eu acho que é o teu? Posso estar enganado. Sabes que eu faço muitas coisas para te enganar? E achas que eu não faço? E se estás a fazer isso agora para me tentar te enganar? Ora, aqui temos o bolinho pronto. Prontinho. Eu acho que ele está no ponto. No point. O que é que tu achas? Tu achas que está. Agora, temos que esperar... Como é que é? Temos que esperar... 10 minutos para desenformar. 10 minutos para desenformar. E só depois disso... Não, aliás. Ele tem que arrefecer primeiro um bocadinho. Não. Só depois é que fazemos o glacé. Não. Isto é pôr no frio, desenformar e depois o glacé. Então isto vai para o frio agora? Não. Estás muito confuso. Temos que esperar 10 minutos para pôr no frio. Mas é para desenformar primeiro ou não? Não. Desceu o prolete. Tira isto de cima. Está um bocado pequeno. Pronto. Ai. Ok, conseguimos. Que possibilidade. Uma pessoa fez. Está rústico. Está rústico. Está assim, está rústico. Está muito rústico. Não está a nossa melhor criação. Não, mas também não está mal. Também não está péssimo. Vou só limpar isto para não estar isto... Isto não vai estar aqui cheio de migalhas. Não é isso que se quer. Não, tem que estar assim apresentada. Ok. Mas vou-te comer. Clácea. Ok. 200 gramas de açucarinho. Vamos fazer metade. Não vou fazer tudo. Porquê? Porque não quero fazer... Ai, vais fazer... Não, não, é muito. Pedrinho. Não, vamos fazer metade. Vais fazer tudo o que diz aí. Vou fazer metade. Não, não vais. Não é preciso tanto. Não vou fazer tudo. Não vou. Ai. Vou fazer metade. Não vou fazer tudo. É securinho, Pedrinho. Não. Está boa, anda lá. Não. Está boa. Não. São 200. Então, olha, 150. Não, vou fazer metade. Metade? Chega mesmo. Coloca a tampa e o copo de medega. Ok. Next. Agora. Vai. Vamos. Faz a dança agora. Opa. Agora és tu. Pronto. Tudo bem. Mais um ovinho. Um ovo. Está aqui. Uma clara. Ai, meu Deus. Não é o ovo inteiro. É só a clarinha. Só a clara. Faz direitinho. A clara é parte. Clara, claro. Só a clara. E não pode ir mesmo nada da gema, senão estraga. Olha lá o ovinho, não me deixes ficar mal. Botas de limão. Ok, está aqui. Mais um bocadinho de suminho. Oh, João. Não é pôr o limão inteiro. Só cinco? Já está. Então já está. Quatro, cinco gotas sem limão. Quatro, cinco. Tu puseste vinte e cinco. Não. Quatro, cinco gotas. Vamos. Aqui está o belo do bolo. Ora bem, temos aqui o nosso bolinho. Já está bem. Já está com um bom sucesso. Olha ele ficar tudo moiste. Este bebê está um bocadinho mais frio o bolo. Pronto. Mas vamos fingir que não. É só isso. De resto, ele está top. Top. Nada mal. Eu acho que... Querem-lhes um bolinho igual a este? Falar com a dona Lourdes que ela trata da vossa bimbo. Ok, temos aqui o nosso bolinho. Aqui está o boil. Agora vamos fazer as honras. Vamos. Estás desconfiado do meu segredo? Não é agora, João. Eu sei, mas estás desconfiado? Estou. Já está aí ele. Mas agora, eu é que sei. Tenho o vídeo todo na minha cabeça. Eu estou indeciso entre dois. Estás? Estou. Eu estou muito fixo no... Ok. Vamos experimentar? Vamos. Corta uma fatia, mete-me no pratinho que eu quero ir mostrar lá à frente. Olha, não está nada mal. Está úmido. Eu acho que ficou exatamente como nós gostamos. Pessoal, nós gostamos de pão mal cozido. Muita atenção nessa hora. Estão a ver? Olha o aspecto do menino. Olha-me para este bolinho. Olha, ele está mesmo úmido. Posso? É que eu não quero. É uma fatia para cada um, claro. Ele tem muito bom aspecto. Sim, sim. Está igual outra vez. Que belo bolso de limão! Muito bom. Está mesmo úmido por dentro. Sente-se mesmo o sabor ao limão. É mesmo tipo o bolso de limão. Não é aquele bolso que tem tipo um cheirinho assim ao limão. Não, não é. Mesmo salto mesmo ao limão. E por fora, está crocante. E o açúcar por cima. É mesmo aquele toque. O graça? Gostei. Eu achei para a próxima. Volto a meter... Eu costumo usar manteiga em vez de óleo. Eu acho que a manteiga à volta fica melhor. E agora... Vamos à apostas! As vossas melhores apostas é agora. É agora que a voz está a ouvir. Qual é que acham que é o nosso segredo? Se souberem, comentem agora. Mas este vídeo é um vídeo interativo. Ah, pois é! Ah, pois é. Oh, oh, oh! Oh! Uma mudança aqui agora, afinal. O que vai acontecer agora? Vamos voltar a fazer aquela coisa que nós fazíamos. Sim. E vocês vão ter que escolher se querem saber o segredo do João ou o segredo do Pedro. E nós vamos revelar. O outro vai tentar adivinhar qual é que acha que é o segredo. E depois vamos mostrar uma compilação dos momentos em que se claramente percebia que o segredo estava a ser cumprido. Falas-me também. Por isso... Neste momento, tu queres saber o segredo... O meu segredo? Ou aqui o meu segredo? O segredo do Pedro? Ou o segredo do João? O segredo do Pedro. Ou o segredo do João? O segredo do Pedro. Eu surpreendi, prometo! Hum?